A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial nesta terça-feira dia oito de junho. Num ano que já sentimos ser tipicamente eleitoral, ainda que dele estejamos há dezoito meses, é evidente que cada candidato vai usar o que nas mãos possui. A máquina administrativa então se transforma num caça-votes. O uso dela, máquina administrativa, é cristalino. Uma estratégia que ainda sórdida remonta desde os tempos do império, se não for dos tempos de Cristo, quando Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus os seguidores como moeda de troca. Seguidores que eu digo, os seguidores de Pilatos. Usar então a máquina administrativa em benefício de uma campanha política significa que não é coisa tão nova. Pelo contrário, nos tempos mais atuais, aqui mesmo em Araraquara, nós vimos candidatos fazendo misérias e se nos atentarmos para o histórico de cada um deles, nós vamos entender que o uso desta máquina provoca desequilíbrios na disputa eleitoral, não só em razão da indevida utilização da máquina pelo candidato à reeleição, principalmente, como também pelo prejuízo que acarreta. Além disso, o candidato titular do mandato tem a possibilidade de usar a máquina pública em seu próprio proveito, ainda que o faça nos limites da legalidade, como o faz, por exemplo, com a distribuição de recursos. A realização da Copa América em nosso país é um bom começo para o presidente Bolsonaro se firmar popularmente, pois andar a cavalo ele já andou, andar de moto ele já andou, isso ele ou já fez em manifestações buscando essa tal de popularidade e entrar então em campo de futebol neste momento, todo vestido de verde e amarelo é um paibola. Podem espernear os jogadores, os dirigentes, o pessoal da esquerda, ele vai usar a Copa América para fixar a sua imagem em defesa do lazer, ainda que tenhamos uma pandemia pelo caminho. Presidente Médici já fez isso com o Brasil campeão no México em 1970. Maluf deu um fusca para cada jogador. Lula fez isso com Olimpíadas, Copa do Mundo. Reclamar do quê? Por quê e para quê? Nós vivemos em um país onde tudo se pode, mas cai entre nós. O uso da máquina vai do caminhão que leva água para encher a piscina do magnata ao saco de arroz distribuído na periferia. Dá-se com a esquerda e dá-se também hoje com a direita. A lei é para inglês ver, só ver que existe, mas a tal lei poucos são os que cumprem. E assim, minha gente, assim caminha a humanidade. Este é o ponto de vista do nosso editorial. O que é o nosso editorial? O que é o nosso editorial? O nosso editorial.